O acidente que tirou a vida de Antônio Pereira de Moura, de 76 anos, aconteceu no residencial São Marcos, em Goiânia. Moradores do bairro escutaram o impacto da batida. Estava almoçando, eu escutei aquela pancada. Aí a gente saiu para ver, já estava aquele tanto de gente, a gente correu, passou a correr, porque geralmente a gente faz isso, né, quando acontece aqui. Aqui é um cenário que a gente já vive aqui mesmo, é traumatizado com o local aqui. O idoso era conhecido no bairro. Tinha o costume de ver ele passar todos os dias aqui, com a bicicletinha vermelha dele, um monarcão. Tanto faz com gente de pé, que nem com gente de bicicleta, que nem com gente de motocicleta, e que nem com um carro, um carro com o outro. Isso aqui acontece direto, isso aqui nessa baixada. A primeira informação é que o idoso descia por aqui, a SM39, que dá de encontro a CP14, que é a linha do ônibus que passa aqui no residencial São Marcos. Não se sabe o que teria acontecido, se talvez ele teria até mesmo perdido o freio da bicicleta. Porque se sabe que quando ele entrou aqui na CP39, infelizmente ele foi atingido por esse ônibus. Tudo isso vai ser apurado a partir de agora pela perícia que faz o trabalho agora de coletas, né, da dinâmica desse acidente e até mesmo da velocidade do ônibus. O coletivo estava indo pela sua linha e o idoso estava deslocando por essa rua aqui. Provavelmente a bicicleta dele deve ter perdido o freio, que ele atravessou repentinamente na frente do coletivo, onde houve a colisão. O corpo da vítima foi reconhecido por familiares. O motorista do ônibus foi levado para a delegacia para registrar a ocorrência. Representantes da empresa acompanharam o trabalho da polícia até que o ônibus pudesse ser liberado. E aqui na rua CP14, onde aconteceu o acidente que tirou a vida desse idoso, a gente acompanha outras marcas de outros acidentes que já aconteceram. Aqui nesse muro a gente percebe também pela fala, as testemunhas dos moradores, que um outro carro em um outro dia atingiu o muro aqui, né, teria perdido o controle devido à alta velocidade e provocado esse acidente. E aí na tentativa de evitar outros acidentes, os próprios comerciantes, eles utilizam algumas maneiras para tentar, gente, escapar desses acidentes. No caso desse aqui, ó, que fica na esquina da CP14 com a SM10, a gente observa que foram colocadas aqui, ó, essas estacas de madeira. Elas não estão aqui para servir de banquinho para os clientes, não. Elas estão aqui para servir de proteção, para evitar que os carros que descem aqui pela CP14, ou que sobem, quando acessam a SM10, consigam aqui, caso percam o controle, acessar e invadir o comércio desse morador. Provável mesmo é sinalização para a gente aqui, quebra-mola, lombada, porque aqui não tem como, não tem como. É frequentemente, todo dia praticamente acidente, não tem nenhum meio direito aqui para cima aqui, já a menina aqui que mora aqui embaixo perdeu o braço também no acidente aqui. O acidente será investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito.